Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e um vídeo aí pra gente bater um papo aqui no meu sofá porque vai ter muito vídeo ainda nesse sofá lindo que Jesus me deu e eu tô muito feliz e se você não sabe ainda da história do sofá, vou deixar aí nos cards pra vocês e hoje eu vim bater um papinho com vocês, gente, porque quem me acompanha no Instagram ou quem já deu uma vasculhada aqui pelo canal, já viu que eu mudei o nome do canal, gente mudei tudo, mudei a identidade visual do canal, mudei o nome então eu vou contar pra vocês um pouquinho porque que houve toda essa mudança porque que tá tendo essa mudança aqui na nossa casinha, né, que é o nosso canal então, vou começar aí do começo pra vocês quando eu criei o canal, mais ou menos uns 4 anos atrás eu tinha uma loja física que se chamava Boutique Vaidade Não Tem Idade era uma loja de roupas, sapatos, bolsas e acessórios então eu acho que tinha tudo a ver, né, vaidade não tem idade eu tratava muito de todo tipo de público da mais mocinha, da mais senhora então assim, achei que tinha tudo a ver nessa época eu acabei criando o blog também que inclusive ainda tá no ar, tá, o blog tá lá superativo que é blog vaidade não tem idade e criei também o Instagram blog vaidade não tem idade porque também está ativo então geralmente eu posto lá coisas de beleza mais dicas de beleza mas ele não é tão ativo quanto o Kadecora que é o meu, né, amorzinho e aí eu fui levando, né, gente então o canal, o blog, o Instagram tinha fanpage também fui levando aí com esse nome Vaidade Não Tem Idade que acabou se tornando uma marca, né então assim, muita gente me conhece como a Camila do Vaidade Não Tem Idade e é um nome que eu amo muito é um nome assim que eu tenho muita gratidão, né e eu vou continuar com o domínio do nome então ele vai continuar pertencendo a mim mas, é... fases da nossa vida mudam, né então aí foi quando eu fiz a loja e tal fiquei um tempo com a loja não deu certo, né hoje eu entendo porque que a minha loja de roupas não deu certo enfim e aí eu continuei levando aí o nome do canal Vaidade Não Tem Idade quando eu comecei a trabalhar em casa que eu comecei a me aprofundar porque eu sempre gostei muito de decoração sempre respirei muito decoração foi quando eu criei o meu Instagram pra compartilhar coisas aí da nossa casinha da nossa decoração porque assim, bastante gente falava nossa, que tão bonitinho dá dicas e tal e eu ia acabar... eu acabava misturando lá no Vaidade Não Tem Idade e acaba não combinando o nome, né Vaidade Não Tem Idade com decoração, né eu sei, eu sou muito assim eu sou muito metódica pras coisas eu gosto que as coisas estejam tudo muito bem alinhadinhas e aí foi quando eu criei o Cadecora e graças a Deus, assim, pra mim, né na minha opinião, ele é um sucesso pra mim, ele vem crescendo a cada dia vem me trazendo muita alegria gente, eu amo demais o meu Instagram é onde eu me encontro é como se fosse um ponto de equilíbrio do meu dia, sabe durante o período do Cadecora foi um tempo que eu tive depressão um tempo que eu pude me expressar jogar toda a minha energia toda aquela potência que eu tinha em decoração então, assim, pra mim, o Cadecora se tornou realmente o meu ponto X, sabe assim, não que o Vaidade não fosse mas eu acabei me encontrando essa é a resposta certa enfim nesse período todo veio o blog também existe o blog Cadecora ele já tá comprado, tudo bonitinho já tá montado eu ainda não fiz nenhuma postagem porque, assim, gente blog é uma coisa que demanda tempo, né infelizmente, ou felizmente o meu tempo ele anda bem escasso então eu deixei o blog lá eu fiz questão de fazer tudo bonitinho então ele é meu ele tá lá guardadinho então, daqui a pouquinho eu vou começar a movimentar ele também mas ele não é uma prioridade no momento mas eu tenho o blog lá e aí, nesse período todo aconteceu a loja, né que é a Cadecora Loja que eu acredito que vocês conhecem se vocês não conhecem é só ir lá no Instagram, no Facebook e o site, gente ele está em construção, né eu contratei uma empresa pra fazer tá um pouquinho demorado eu não vou me desesperar porque se você quiser comprar pode comprar lá pelo Instagram pode comprar pelo WhatsApp então não está impedindo de eu vender então essa questão do site tá muito bem resolvida pra mim e na hora certa vai sair também e aí eu acabei criando a loja com o nome Cadecora Loja então, mais uma vez ficou dentro ali do... do contexto Cadecora, né e esses dias eu tava olhando o meu Cadecora porque assim, eu amo publicar no meu Instagram coisas que me representem sabe então assim, eu não sou só uma casa bonitinha eu não sou só a dona da lojinha eu não sou só uma pessoa que que vive criando eu sou a Camila do Cadecora que tem uma vida enorme né então assim, eu tenho várias coisas que eu passo na minha vida então eu queria colocar um subtítulo no Cadecora que me representasse porque o Cadecora ele não é só decoração embora o nome seja remetido a decoração né e aí um dia eu tava deitada e eu assim comecei a pensar eu falei poxa, aí já tinha colocado Cadecora casinha da cá Cadecora a vida da gente mas nada me batia no coração assim como tinha que ser mesmo né e aí um dia eu tava deitada no domingo e pensando eu falei poxa, eu queria tanto alguma coisa né que ligasse o nome né e aí me veio a cabeça Cadecora decorando a vida porque eu acho que abrange tudo né vocês sabem que lá eu gosto de fazer look do culto eu gosto de falar sobre beleza dar algumas dicas de maquiagem também porque afinal de contas Dona de Casa não é só uma dona de casa né a gente não se resume a uma vassoura a um mop a gente se resume a nós mulheres mulheres assim cheias de vida então assim o que eu vim empregar com o meu trabalho exatamente isso gente que você possa se expressar que você possa hoje ser a dona de casa mas à noite você se transformar e ser uma diva sabe então assim eu quero que o Cadecora ele seja isso mesmo assim decorando a vida que você possa decorar a sua vida inteira não só a sua casa mas que você decore a você que você decore seus filhos que você decore os lugares onde você passa sabe que você seja a própria decoração então achei que esse nome decorando a vida ele me representa porque eu sou muito aquela coisa assim sabe tipo que vem de dentro que nem diz a minha pastora que eu amo muito ela fala você é muito intensa e eu sou mesmo gente eu acho que na vida a gente tem que ser intenso mesmo respirar aquilo que a gente está vivendo né então achei que esse nome tinha tudo a ver e coloquei lá Instagram Cadecora decorando a vida e aí estava na batalha ali do canal uma vez eu tentei trocar o nome do canal para Cadecora só Cadecora e o próprio Google não liberou que disse que quantas vezes no ano uma pessoa muda de nome e tal e bloqueou eu falei Jesus está nas suas mãos eu faço tudo gente na minha vida tudo é direcionado tudo então eu entendi que naquela hora porque assim o nome vaidade não tem idade já é um nome conhecido né no mercado e tal muitas vezes quando eu vou em feira muita gente sabe quem é a Camila do vaidade não tem idade e aí eu senti que não era momento que Deus não queria aquilo para aquele momento né enfim quando foi ontem eu sentada no computador muita coisa está acontecendo na minha vida pessoal muita coisa que está me fazendo pensar muita coisa que está me fazendo refletir né vocês sabem que eu tenho passado um momento de dificuldades para gravar vídeos para vocês isso tem me machucado muito porque assim a cobrança é muito grande e eu me cobro muito vocês não tem noção de como eu fico triste quando vamos supor eu estou liberando o vídeo toda sexta antes era terça e sexta então quando dá terça-feira gente vocês não tem noção da angústia que eu fico às vezes eu quero ter um vídeo para postar e eu não consigo né então isso para mim me faz muito mal porque é tanta coisa acontecendo do lado de cá que vocês não conseguem nem sonhar nem imaginar é uma vida que está acontecendo né ontem até li um comentário de uma moça dizendo nossa eu achava que você era tão dondoca e no dia que ela assistiu o meu vídeo da minha rotina aí com a loja com o trabalho e tal com o dia a dia com meus filhos e ela falou poxa realmente eu mudei o meu conceito né e eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo se de repente ela achou que eu fiquei triste eu fiquei feliz porque aqui não tem dondoca nenhuma gente aqui tem uma pessoa como você aí do outro lado que batalha sabe todos os dias de manhã eu acordo com aquela força mesmo não tendo de lutar porque assim se eu não lutar gente eu não tenho nada eu dependo e único exclusivamente de Deus e do meu trabalho da minha força de vontade se eu não sentar aqui se eu não sentar ali eu não consigo fazer nada e eu não consigo ganhar e a gente precisa de dinheiro né e aí muitas coisas acontecendo aqui né nos nossos bastidores e aí eu sentei ontem no computador à tarde e disse assim eu acho que é hora de mudar não adianta eu ficar presa ao nome que não me representa mais né eu não tenho mais aquela coisa de fazer um vídeo de beleza um vídeo de recebidos de uma feira de beleza não que eu não vá fazer tá gente não tô dizendo isso mas hoje vaidade não ter idade já não me representa tanto quanto Kadecora e aí eu tentei eu entrei de novo no Google+, e tentei mudar o nome do canal pra Kadecora decorando a vida por Camila Almeida eu falei ah eu vou tentar se não der certo é porque também não é pra ser e aí eu dei o ok gente aí apareceu aquela mesma frase mas mudou o nome do canal e foi né Kadecora decorando a vida por Camila Almeida e eu fiquei muito feliz gente fiquei muito 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 feliz mesmo assim porque fazia tempo que eu queria me achar sabe falar assim não esse é o meu nicho é aqui que eu quero ficar é aqui que me traz paz eu posso não ser a maioria eu posso não ser a modinha do momento mas eu não quero ser moda eu só quero ser feliz eu quero ser eu né então assim a partir de hoje o canal chama Kadecora decorando a vida por Camila Almeida e é um canal que vai falar sobre tudo gente não quer dizer que eu não vá falar sobre beleza sobre maquiagem sobre decoração sobre filhos sobre mãe sobre casa sobre faxina é decorando a vida então tudo que vocês verem lá no meu canal ou lá aqui né no caso que a gente tá falando do YouTube é eu né é minha vida é como minha vida está sendo decorada toda a mudança aí do canal eu olhei a identidade visual do canal e assim né a gente tava antiga lá não vai dar de não ter idade e aí me deu um desespero né porque eu sou super assim leiga pra essas coisas eu ainda consegui fazer aí o logo novo né que vocês vão ver aqui no canal e lá no Instagram mas eu precisava fazer uma capa e eu tentei fazer seis vezes e não consegui gente eu fiquei maluca e aí ó apelei pra uma amiga maravilhosa gente pensa numa pessoa maravilhosa que a hora que você fala socorro ela aparece assim gente de um jeito sobrenatural uma pessoa linda perfeita de coração eu vou deixar o link do canal dela aqui que é a Grace Kelly do canal depois do sim gente acompanha o canal dela é maravilhoso ela é uma pessoa doce linda iluminada do jeitinho que vocês veem lá no canal ela é na vida real assim sabe como amiga e ela me ajudou gente ela fez aí a capa do meu canal ali também na dificuldade porque ela também não é profissional então juntou o meu amadorismo com um pouquinho melhor dela e aí a gente fez a capa nova do canal e tá aí o canal novo pra vocês aí lindo cheio de amor eu espero que vocês consigam sentir eu olho pra capa do canal gente eu consigo sentir exatamente aquilo que eu quero passar pra vocês sabe verdade amor gratidão eu consigo olhar pro meu canal hoje e falar assim não agora agora sou eu sabe então assim é isso que eu vim contar pra vocês eu quero muito gente eu quero assim vou passar pra vocês uma situação que eu quero fazer eu postava vídeos de terça e sexta ininterruptamente todas as terças e sexta às 18 horas e aí depois que com o meu trabalho com algumas coisas que aconteceram na minha vida que não dá pra compartilhar tudo com vocês porque não é necessário eu não consegui mais compartilhar vídeos assim e aí eu acabei fiquei um tempinho sem postar e aí voltei postando toda sexta então eu quero tentar gente toda terça e sexta às 18 horas voltar a postar vídeo pra vocês porque eu sei que vocês amam nem que eu tenho que postar vlogs do meu dia a dia a minha rotina eu vou gente eu vou fazer o que eu puder entendeu o que der eu vou fazer não vou fazer de qualquer jeito jamais nunca fiz e não vou fazer então assim eu vou tentar postar vídeos terças e sextas porém a semana que não der pra eu postar na terça a gente pode ter certeza que vai ter o vídeo na sexta tá então assim eu vou tentar voltar a postar na sexta mas se não tiver na sexta na terça vai ter na sexta às 18 horas e com muito amor pode ter certeza que se o vídeo tá lá da sexta gente foi feito com muito amor com muito carinho eu parei tudo parei o mundo pedi silêncio pra todo mundo sentei e gravei com amor e carinho pra vocês tá bom eu espero que vocês tenham gostado do vídeo opa tem gente querendo falar com ele eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vim aqui explicar porque não adianta vocês chegarem lá e pá opa onde eu tô o que aconteceu né eu acho que é o mínimo eu vim dar uma explicaçãozinha pra vocês do que tá acontecendo aproveita e acompanha a gente lá no Kadecora porque é lá que eu posto mesmo os stories tudo o que tá acontecendo já se inscreve aqui no canal gente fica aqui comigo não me abandona por favor que eu sempre vou postar vídeo pra vocês gente não seja um vídeo por semana eu tenho fé no meu Deus que eu vou conseguir tá bom e acompanha também nas redes sociais deixa o like do amor fica aqui comigo porque eu amo muito vocês e sou grata por cada uma de vocês tá bom fiquem com Deus meus amores um beijo do tamanho do mundo pra vocês tá bom tchau